olá olá juninho jogador de mail aqui quem fala é a missy esse é mais um vídeo do canal musa kawaii a gente vai jogar princesa pop é o como é que fala cidade natal já chegou a cidade não né hoje é 12 caralho hoje é 12 tá bom clique nesses pacotes ganhei 4 saia legal legal vamos ver aqui é nesse natal não tem natal ainda tá aqui os meus presentes que eu já coloquei tudo aqui que é só você ir na linha ou na decolante e pegar o pacote zinho aqui ó você escolhe uma roupa que tu queira e escolhe o pacote zinho aqui aí você pode colocar na sua lista de papai noel ou presentear um amigo quem choveu a escola para promoção do ralo mas esquecer de colocar o bando de natal tá bom aqui a lista de natal o calendário a já foi três do natal aqui é o país especial de natal grátis né eu vou no último viajar e jogar ganhar pé organizar bagagem eu acho que o meu pois 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 esse negócio lá não tá pegando peraí a gente a gente a gente a gente a carregar será que vai vai nada aí pronto é então vamos lá vamos jogar até colocar esses que estão iluminados lá embaixo ok 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 sou meio ceguinha aí aí pronto a gente já vai conseguir um ótimo muito bom muito bom mais um só volta dois né aqui lá de cima tá difícil né tá difícil tá difícil mano aí aí peguei mais um aham 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 vai calma gente para calma aí vai dois aí vai outro aí vai outro 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 aqui ó aqui em cima aqui embaixo aqui embaixo ah porra eita caramba eita caramba chega né caralho ah levar a minha escova porra ah aí ae peguei o outro beleza agora sim vamos ao hotel la 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 bem-vindo ao país de natal vamos ao hotel é tá bom aqui você tem o minijogo para você jogar vamos jogar meu jogo que é para pegar os presentes Cuidado pra não tirar, peguei 13. Tá bom, não tá não, ganhei 130p. Só a p que eu ganho? Ok, então vamos no diário. Não tem miss aqui, não, miss natal. Alguém viu miss natal aqui. Ok, pra ter acesso a essa futura casa tão bela, é preciso escadas. Tô no nível 72, imagino pra vocês que vão começar agora. Meu Deus, eu tenho 8p pra gastar em qualquer coisa, vocês podem comprar aqui no banco, que é 5 reais, isso te dá 25 mil p. Então dá pra você comprar bastante coisa. Tá em promoção, se você compra 2, você ganha 1, né? Então tá lá, vamos lá, vamos fazer aqui até onde o meu dinheiro der, né? Comprar isso aqui mesmo. Tá bom, e esse aqui? Comprar esses mesmos. Aí, confirmar. Aqui, você precisa de um novo penteado de natal. Vai, o cabeleireiro, esse é 1.352. 1.352. 1.352. 1.352. 1.352. 1.352. Esse aqui. Confirmar. Vamos no diário. Aí, eu agradeço. Quando eu passar pra frente, eu ganho os meus ganhos, eu ganho essa blusa aqui em várias outras cores, e esse colar em várias outras cores, mais 2.000 PA. O bom desse, desses diários aqui, é que você ganha bastante PA, e você precisa de PA pro diário normal. Tá? O seu diário normal lá, não precisa pop, sem ser a viagem. As tatuagens de natal são tão lindas. Vá ao salão de tatuagem, faça a tatuagem que preferir. Vá na minha casa, moldura de janela. Eu não quero porta verde. Gosto de porta... Essa aqui. E... Pode ser esse aí também. Confirma. Vamos aqui. Já pedi com certeza pra eu comprar alguma coisa. Sapato, essas meias aqui, são meio clichê, né? E eu tenho que ir no beleza, salão de tatuagem. Bora fazer uma tatuagem de natal. Eu vou colocar no braço, braço, no ombro. No ombro não é no braço. Também não é no braço. Feito. É. Coloca essa estrelinha. Bem discreta. Tá bom. Agora eu vou ganhar esse arco e essa pulseira. E 3 mil PA. Várias outras cores. Você pode, se for item de casa, você encontra no seu closet. Ou no seu... no seu imóvel. E as roupas no closet. Ok. Desfile de Miss Natal está repleto de beldazes e tirar o fogo. A sua opinião é essencial em um concurso de beleza tão importante como este. voto em 20 precisando de filhos de Miss Natal. E agora comprar mais coisas. Eu tenho que comprar mais coisas aqui. Ah, um gatinho no cesto. Que fofo. Esse aqui eu quero preto. O dourado. O dourado é muito bonito também. Mas eu quero preto. O preto com o dourado está ótimo. E também dourado. O preto. Esse preto. Cadê? Não tem preto com o dourado. Mais aqui. Então pega esse mesmo. E esse aqui. vermelho. Esse aqui. Preto e vermelho. Está ótimo. Confirma. Vai em diários de novo. Você está pensando em arrumar a sua bolsa? Está bom. O primeiro é para me voltar nas princesas. Mas eu não estou vendo Miss Natal aqui, gente. Só tenho... Ah, está aqui. Miss Natal. Besteira. É só você vir na aba de Natal e clicar Miss Natal. Porque eu não estava... Para você voltar em Miss Natal você tem que ir para o país de Natal, então. É. Ok. Ok. Tem que voltar em 20. Não gostei, não. Não tem nada a ver com Natal. Também não. 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 As que estão aparecendo aqui assim que não tem nada muito a ver com Natal é porque estão fazendo compras. Com certeza. É por isso que eu já me vesti com roupa de Natal meio escuro, mas, né? Até que sim. Ai, droga. Essa tá tão bonitinha. Essa tem a ver com Natal. Não. 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 Tem tudo a ver. Não. Já tinha votado em você. Passa, minha filha. Também não. O ruim de você votar agora, assim, cedo é que elas depois trocam o look e você fica com cara de taxa. Só pode voltar amanhã. Amanhã é... Acho que é. Só amanhã. Voltou uma vez, já era. Bora minha filha, passa aí Será que já deu 20? Ai droga, tudo a ver Por que que eu apertei X? Sem querer Eita, tem gente comprando roupa reviria, hein bicho Oh meu Deus, não tem nada a ver com o Natal Mas tá muito linda, gostei Caramba, o que é isso, moça? Tá Olha Um traje pronto, é Gostei dessa também Acho que já deu, né Vamos ver aqui Aí, botei já em 20 E você tem que arrumar sua bolsa, jogos Arrumar a bolsa, arrumar a bolsa aqui, arrumar a bolsa Ah, eu sou muito ruim nesse jogo, bicho Ah tá, eu tenho que começar, né Disfarça, ninguém viu isso Ninguém viu, ninguém sabe Ninguém notou Coração E já aqui Chapeuzinho, chapeuzinho Sim, perlito Onde foi que eu vi esse anjinho aqui? Sim Onde foi? Aqui? Aqui? Aqui Cara, eu sou muito ruim nesse bicho Esse aqui é o bolinho Presente no pasté aqui Isso Isso Faça ideia Estrela Oh, até que terminei rápido Geralmente eu levo um minuto e pouco Lista de jogos Aí você pode jogar os outros joguinhos aqui Vamos pra próxima fase Ganha um monte de bolsa e sapato E 4 mil PA Aqui Que maravilha é a amizade? Envie um presente A princesa que você escolheu Já envia um monte de presente Ah, você ainda gosta de jogar Pegar presente? Joguei quando eu cheguei Você se orgulha de ser uma princesa? Oh, lógico Então precisa se orgulhar de seu closet Você precisa pelo menos 5.900 peças De roupas compradas no país do Natal Atualmente 5.801 Total de Eu preciso de 99 Vamos lá, Magali Aqui, roupa pronta, mano Olha os trajes novos que chegaram Caraca, amei isso aqui Legal, amei isso Tá aqui os trajes do ano passado Eu acho que é ano passado Rapaz Esses trajes aqui Você só pode comprar Nessa época de Natal, gente Então aproveita, viu? Depois não tem, não Só no Natal, né? No próximo Natal Tá aqui, ó Olha que chique Olha que chique Tá bom Nós vamos vir aqui Vamos colocar 10 de 100, né? E confirmar Tá bom Deixa eu ver Esse negócio Mas cara Vamos ver se a gente funciona Tá bom Cara, mujo Tá bom, né? Os primeiros são mais recentes Então Vamos tentar ir neles Mas só pra chegar no No preço Na quantidade que a gente quer Não importa se é bom Se é bonito ou feio Só a quantidade que a gente quer Caralho Você já Tem muito produto na cestinha Então bora ver Você já tem esse produto Eu não sei que produto que era Esse aqui Deixa eu ver se eu tenho Esse aqui Parece que eu já tenho Meio que bugou Ó Eu comprei Comprei Deixa eu ver Eu lassei se eu comprei ou não Esse negócio bugou Tá bom 87 Volta lá Vamos de 1120 Tá bom 1 a 120 Ah, essa carta aqui Bonitinha Com certeza eu não tenho Não preciso de muitas Então Vou pegar você Vou pegar você Você, você Você, você Você também Essa aqui eu já peguei Vou pegar você também E você, você, você E você Vamos ver se vai Peguei até demais Ó Ops Tá Vou comprar Ah, espero que tenha Foi sim Porque gastou os meus Meus pés Ó Ah, ainda falta 98 Falta O que é isso Ah 120 120 20, meu filho 20 Não 30 20 Aí Vou comprar Se eu não peguei Quase eu não peguei Você eu não peguei Você eu não peguei Tá bom, né Vou filmar Ah lá Comprei Pronto, né Pronto Olha que vestido bonito Que eu vou ganhar Passar pro próximo nível Comprar Só fim Comprar Verde não Verde não Tem preto aqui Preto Cinza Tá bom Ah não Esse marrom aqui Tá 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 Ótimo Muito obrigado Diário Mais vestidos Esse vestido aqui é bom Não Não é ruim não Agora volta pra lá Meus 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 peus Meus peus Tão sumindo Passar pro próximo nível Porra Eles vão me dar um negocinho lá Verde Não É de várias cores Mas enfim Preto Por favor Aqui pode ser qualquer cor Pra mim Tanto faz Mentira Tanto faz Não Com certeza Vai dar pra fazer Uma Decoração legal Pra Pro Hotel Caraca Meus Meus Péus Tão acabando Vá Maquiupi Lindo batom Batom Maquiupi 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 Tem que trocar de batom Caspita Deixa eu ver Se isso aqui serve Se isso aqui serve Pronto Troquei de batom Ficou meio esquisitinha Mas tá bom Passar pro próximo nível Tô quase chegando No 79 Tô quase passando Tô quase passando Aguenta aí P.O. Caralho Que lindo Que lindo Essa saia aqui É muito bonita Porra Vou ficar sem P.O. Pra comprar na loja Que eu quero Não vai dar Acho que não vai dar Isso aqui Não verde Aquele marronzinho Marronzinho Esse aqui Eita 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 Deu Porra Por pouco Por pouco Vá trocar de maquiagem Você precisa estar Ainda mais impecável Essa noite Que está chegando No maquiagem Vamos tirar esse verde Colocar um blushzinho Bonito Isso aqui Não Ou esse Cara de monstro Também Chega Chega Que a feiona Precisa Pode ser do mal Mas feia não Vamos colocar Alguma coisa básica Pronto Já mudei minha maquiagem Pra não gastar Muito dinheiro Beleza Eu vou ganhar Mais quatro coisas E oito mil Passar pro próximo nível Eu não vou ter dinheiro E bora lá ver Como é que tá Meu país de natal Cara Olha só Meu papai noel Dando presente Vendo se os meninos Foram bonzinhos Então o quarto de hotel Tá como O quarto de hotel Tá Tá no jeito Hein gente Ai que lindo Até que não tá tão ruim Não É Gostei Gostei Não tá tão ruim Não É bem Eu acho que eu vou ficar Por aqui Já voltei Nos mis natal Deixa eu ver Se eu ganhei presente Presente recebido Ai eu ganhei Uma porra Sofia Vou ter que te dar Mas eita Tô meio sem dinheiro Bem Obrigado por assistir o vídeo Até aqui Se inscrevam no canal Se você é novo aqui Aproveitem o evento De natal Obrigado por tudo E tchau